Sabe, sou de todo, e na hora de novo venha me dizer quando você andou. Eu vou descer e te encontrar, em quase todo lugar. Eu perguntava por ti, seus passos sempre seguirem, querendo te encontrar, te falar, te ouvir. Trazes que nunca falei, carinhos que nunca fiz, carinhos que nunca me deu, amor que te neguei. Na hora de novo venha me dizer quando você andou. Fazer feliz.